Presidente, o PSB orienta sim a favor do destaque, é uma boa lembrança, uma preocupação correta dos colegas do Podemos. Seria realmente muito ruim, tanto para professores quanto para alunos, que não houvesse um intervalo mínimo entre uma série e outra, entre um ano e outro. Por isso, cumprimentando o deputado Léo Moraes e todos os colegas do Podemos, o PSB votará sim, aproveitando o ensejo, presidente, para manifestar o pesar de toda a bancada do PSB pelo falecimento do deputado Assis Carvalho. Nós queremos transmitir a todos os colegas do PT os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, em especial a família e aos colegas que conviveram com ele e com sua dedicação às causas públicas, ao interesse público e a todo o povo do seu Estado e a todo o povo brasileiro. Por isso, os nossos sentimentos à bancada do PT pelo falecimento de Assis Carvalho.